O cheiro do cheiro aqui já está indo. Está indo? Beleza. Já é a hora que eu chegar lá eu te dou um toque. Isso aí já. Sai da curva e sustenta o redro. O que é o redro? O que é o redro? O que é o redro? Mesma coisa com o dedo. Desce o corpo reto com a perna fechada no final. Isso aí já. O que é o redro? O que é o redro?